Olá gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos, com jogos diferentes e agora é, é, então se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e agora vamos começar o vídeo, eu falo as outras coisas no final, viu? Eu queria lembrar vocês, olha, nossos livros estão vendendo bastante, não esqueça de comprar os seus, aqui os nossos, nós dois aqui, esse aqui é o meu, é só ir lá no clube de autores e comprar todos, compre todos lá no clube de autores Compre, é, se você quiser, é, comprar cada vez, é, se a gente conseguir fazer mais livros, a gente, a gente coloca para vocês É A gente coloca e você, e se a gente conseguir colocar mil livros, você compra esses mil E dá o like no vídeo, compartilhe para as pessoas que você gosta E agora vamos jogar esse jogo, é o nosso primeiro vídeo jogando Quem sabe jogar esse jogo É, o jogo chamado Ali, Tempo da Selva Calma Fireboy e Watergirl Garoto de Fogo e Garota da Água Nós vamos jogar aqui o Tempo da Floresta É o jogo do Tempo de Cristal que a gente estava jogando, vocês vão ver como é que é E aí vocês veem se é um jogo legal ou não O Batman Neto vai ser o Fireboy É, o Fireboy e eu, Fabiano Metal, vou ser a Watergirl É, porque o W O W Ah é, os controles são W para pular, A para a direita, D para a esquerda ou vice-versa E o D ele vai ser a seta É Qual vai ser aí? É, é, eu vou querer, é, esse, é, esse daqui da Floresta Esse aqui né É Vocês vão ver que é jogo de ajuda É, um tem que ajudar o outro Os dois só conseguem terminar juntos É Vou colocar em tela maior aqui Quando aparecer Vai aqui Esse só tem água Esse tem só água Não tem lava Não tem problema, eu te ajudo a passar É Mas a quentú é muito alto Bora ver se a gente consegue fazer É, isso não tem ácido Não tem ácido não É O ácido é verde É É Vou botar a minha alita E a alita ali Por que é que ele está aí? Agora foi Eu vou pegar aquele coração Pô Peguei Agora tem que pular né Pô Viu? Pô Ele caiu e volta Foi Eu não caí É Ah, tem que subir aqui? Pô Pô Quero Tinha Tinha uma ideia Ah, consegui Pô, caí É porque você tem Pô Pô É, daqui acho que não dá pra subir direto Vamos vir pra cá Espere Você pode vir junto Tem que me esperar Você tem que me esperar Vou esperar você aqui Aqui sou eu Aqui é eu Aqui é eu Mas eu não esqueço como é que eu faço pra andar Tem que subir aqui né E ativar aquela alavanca ali Para ver o que é que essa alavanca faz A alavanca A alavanca Ela ativou os portais Olha o portal preto aqui E o portal branco É Eu vou ir pro portal preto É Aí você vai subir aqui Então eu vou pra lá Olha o portal preto Pra ver onde é que você vai parar Ó Tem que pular Tem que se chegar a pular É Não tem impulso suficiente Ah Você vai ter que ir lá de cima E cair Fecha a alavanca Espera aí Vai ver o que é aquilo ali O que? Esse botão aqui É Agora você vai abrir aquela coisa É Abra ali Ó Eu preciso pegar aquele cristal Mas como? É Ah A minha melhor ideia É ir por aquele portal Só que você consegue Porque ali tem o cristal Que legal Você pegou o impulso Você conseguiu pegar o paráquio? Isso Isso Agora sai daí Agora Você tem que passar pela água É Não é que você vai passar pela água Você não tem como passar pela água É Vai chegar ali Vindo aqui Vindo aqui Pra pegar impulso Pra aqui Você tentar vir pra cá Ah Mas É meio difícil É meio difícil eu tentar pra você Entendeu Pum Morto Agora vai dar pra você não cair de volta Não Não Sobe 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 Gente Eu tô tentando pular até ali Pronto Aí você pega aquele coração ali Tá vendo Vermelho Aí você vai descer E até esse Aí eu já abri ali pra você né Vá Pode ir Eu tô em cima aqui Disso aqui Você tem que abrir ali pra você Pronto Agora você tem que ir Eu acredito Que pra cá Porque Pode descer Vá Eu tenho que Eu tenho que Provavelmente Acionar aquele botão ali Aí você vai ter que subir de volta Opa Meleca Se você pular ali Você não quer Vai Ai Grande Aí você vai ali E empurra Até a alavanca Bora ver O que é que ela vai abrir É só você empurrar Ah É pra eu cair direto aqui Aí eu cair direto Fica aí Já fica preso aí Por enquanto Aí eu venho aqui Pra pegar aquele diamante Aí eu vou voltar Agora eu preciso que você Pegue aquele diamante Não Eu preciso que você saia dali E empurra a alavanca de volta Pra eu poder pegar e usar os portais Agora eu tô pegando muito errado É por isso Agora é Aí você sai dali Soba ali pra pegar aquele coração Então Tia, você não subiu pra cá Não sei se ele vai cair na água Quase Agora é só dar um pulinho Pronto, agora nós temos que fazer o que? Vim pra cá Eu tenho que fazer o que? Você volta pra cá Você volta pra cá Aí eu vou abrir aqui pra você Ai, meu Deus Aqui é só essa linha Não, não, pra cá não Você volta pra lá Vai subir pra quê? Daqui pra cá Daqui pra cá Você tem que voltar pra aumentar essa coisinha roxa Eu vou abrir pra você Aqui o portão Você vai lá E fica aqui esperando Quase tem Eu pulo lá assim? Não, você vai ver Você vai ter que ser tudo de volta O quê? Pra poder ir pra saída Pronto Aí desce aqui direto Até aqui embaixo Aí você me espera aqui Tá Já tá terminando viu gente Aí me espera aí Que a gente pode terminar junto E depois a gente faz outro E acaba o vídeo Não, isso aqui é difícil pessoal Vem com um jogo legal A gente pode continuar jogando depois Que aqui ó O interessante desse jogo É que você só pode terminar os dois juntos É Não pode terminar um e o outro não O pior é que aqui é rancular É um ladeiro Por favor, me ajuda aqui Tá bom Aqui eu não consigo muito A canção ainda O interessante daqui É que tem que atravessar Todo o labirinto E também tem que sair Todos os dois juntos Tem que atravessar Todo o labirinto É Você chegou no céu Agora eu Agora eu tenho que chegar Eu atravessei no céu Eu tenho que me atrapalho Aí o outro O seu tá embaixo O meu tá em cima É porque a tecla É porque a tecla é uma tecla errada Eu consegui passar o céu mais fácil Que eu tô passando Que eu tô passando É Por acaso eu tô apertando o botão Eu tô apertando o botão Eu tô apertando o botão Eu tô errado Pronto, agora eu consegui Pronto Ó Treze minutos Pegamos os cinco diamantes Cada um Ficamos em classificação Eu não sei o que é que se quer dizer Mas a gente se deu bem Conseguiu chegar no final É Fala aí pro pessoal Você gostou do jogo? Aham Eu gostei muito desse jogo Fala pra lá A gente pode É Ou você pode jogar sozinho Ou com um companheiro É Jogando sozinho Vai ter que jogar com os dois personagens É Ele só consegue sair um com o outro junto É Tá certo? Então aproveitem aí o jogo É Fireboy e Watergirl Tem vários labirintos diferentes É Depois a gente fica É Assistindo outras coisas E depois joga aí de novo Certo Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo No próximo vídeo a gente joga outro jogo No próximo brinquedo Topa uma música O que rola É Se despede aí pessoal Já gente Eu quero É Agora Eu vou Dizer Isso É É Vá pro Instagram Twitter E Facebook Fala pra todos eles Clica em algum deles Escolher E depois No Twitter Você pode comprar É O nosso vídeo Não é Bom Lá tem um link também Para os nossos livros E na descrição do vídeo Tá aí também O link para os nossos Três livros Para os nossos dois livros E o meu livro Você pode achar lá No Clube de Autores Não esqueçam o nome Clube de Autores É só pesquisar Certo? Até o próximo vídeo Tchau Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL